Com certeza você deve conhecer pelo menos uma dessas aves que serão apresentadas. Se você já andou nas matas, poderá conhecer ainda mais com os cantos que serão mostrados e irá recordar um pouco da sua história de vida. Recordar é viver e é revivendo as lembranças boas de nossas vidas que passamos a recordar dos momentos felizes que tivemos no passado. No meu caso, eu lembro de minhas andanças na roça com meu pai e a minha querida e saudosa mãe. Vida que segue e vamos ao vídeo. Arapaçudo e Cerrado É uma ave bastante comum no Brasil, sendo rara na região amazônica. Muitas pessoas confundem ela com um pica-pau por causa do seu comportamento. Vamos ouvir o seu canto. Muitas pessoas confundem ela com um pica-pau. É uma ave bastante comum no Brasil e se destaca por gostar de ficar em cima de cavalos, de bois, de ovelhas para tirar os carrapatos. Por isso, ela é destaque nas fazendas. Vamos ao seu canto. A próxima ave é a casaca de couro. A casaca de couro foi registrada em todos os estados do Nordeste, com exceção do Maranhão. Fora do Nordeste, foi registrada apenas nos estados de Minas Gerais. Porém, ela é famosa porque destaca em várias músicas de sertanejos famosos como Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro e outros mais. Além também de se fazer parte de muitas poesias. Pode ser facilmente confundida com a casaca de couro de cristal cinza que ocorre em Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Vamos ao canto da casaca de couro. Vamos ao canto da casaca de couro de cristal cinza que ocorre em Rondônia, Mato Grosso do Sul. A próxima ave é o Gavião Carijó. Ele é encontrado em todos os estados do Brasil. Ele gosta de cantar enquanto está voando. Isso é um dos pontos que irá fazer com que você se lembre de que ave estou falando. Vamos ao seu canto. Irerê, em muitos lugares também chamada de marreca viúva. A sua distribuição no Brasil é muito ampla, ocorrendo em quase todo o território nacional, não sendo registrada apenas no Amapá. Dificilmente, quando eu colocar o seu canto, vocês não irão lembrar. Vamos ao seu canto. Vamos ao seu canto. A ave é muito comum em quase todos os estados do Brasil. É uma ave considerada sagrada em muitos locais. Isso porque, segundo as lendas religiosas, ela ajudou a lavar os panos de Jesus Cristo sujo de sangue. E ganhou destaque em várias músicas e poesias Brasil afora. Dificilmente você não irá se lembrar que já viu essa ave. Vamos ao seu canto. Agora vamos à Pomba Asa Branca. Essa é uma das pombas maiores do Brasil. E já se tornou urbanizada em vários estados do nosso país, por ser encontrada até nas praças. É uma ave bastante conhecida e bastante famosa, citada em várias poesias e várias músicas de sertanejos famosos. E com isso ela ganhou fama Brasil afora. Seu canto é lindo e envolvente, podendo ser interpretado como alegria ou tristeza ao mesmo tempo. Vamos ao seu canto. Pomba Asa Branca Pomba Asa Branca Pomba Asa Branca Pomba Asa Branca Pica-Pauzinho Anão Essa ave também é bastante comum em quase todo o Brasil, sendo exceção em poucos estados brasileiros. Talvez você olhando assim por foto, não consiga identificar. Porém, se você é alguém mateiro, que já frequentou muito as matas, você com certeza irá identificar quando escutar o seu canto, porque é bastante comum a pessoa escutar o canto de um e rapidamente a sua pareja responder do outro lado, que pode ser tanto o macho como a fêmea que irá responder. Então, vamos ouvir agora o seu canto para que vocês possam lembrar desses momentos. Agora, vamos a um vídeo bônus a pedido de inscritos. Um vídeo que consegui fazer do lindo cardeal do Nordeste cantando a sua linda melodia. E aí E aí E aí Deixa o seu like e se inscreva no canal, quais aves te fizeram recordar do passado, quais delas você conhecia, gostou da ave bônus que deixei para você, gostou do seu canto, deixe seu comentário.